Música Qualquer remédio, reter você aqui Melhor do que qualquer loucura, essa sedução O coração em festa com Deus e o amor, num olhar, num sorriso E a vida vai parecer bela e generosa Está no ar, laços de amor Música Música Leda, eu conheço a sua batalha de muitos anos Acho que você merece tudo o que está acontecendo com você Você é uma pessoa especial E eu quero desejar boa sorte Para o seu programa Laços de Amor Porque acho que as pessoas só conseguem fazer sucesso Quando tem boa sorte Acho que você merece todas essas coisas Boa sorte para você E que você consiga Realizar todos os seus sonhos Um abraço de um amigo aqui Música 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 Música